Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Enquanto eu vou entrar aqui no mapa, eu vou falar pra vocês aqui um recadinho rápido, simples, fácil, beleza? Então galera, muito obrigado a todos que deixou o like aí galera, mas se você não deixou o like até agora, deixa o like aí Porque o like ajuda demais, o canal incentiva eu estar aqui fazendo o vídeo, beleza? E o like é de graça galera, olha que beleza, você não vai pagar nada por isso, deixar o like pra ajudar o Japinha aí, né? Então deixa o like aí galera, muito obrigado a todos pelo like, valeu mesmo, e agora eu vou explicar pra vocês aqui Galera, aqui é o seguinte, pra pegar o item você precisa de pontos, como ganhar pontos, é só ficar parado aqui galera Cada um segundo parado, um ponto você vai ganhar, aqui também você vai estar ganhando pontos, agora eu vou ganhar 43, beleza? O número que aparece dentro da bolinha é o tanto de pontos que você vai estar ganhando, beleza? Galera, aqui é o seguinte, aqui a cada meia hora você pode ganhar 5 mil pontos se você não se mexer, beleza? Se você não se mexer durante 30 minutos, você vai ganhar 5 mil pontos, esse aqui é individual, é só você, beleza? E aqui galera, você pode estar ganhando 20 mil pontos, mas aqui é para o servidor inteiro Se alguém no servidor se mexer, reseta o tempo aqui e ninguém ganha nada Mas se ninguém se mexer durante 30 minutos, você estará ganhando um bônus de 20 mil pontos, beleza? E aqui galera, tem a roleta também, beleza? A cada 5 minutos você ganha um giro na roleta, você pode estar ganhando vitórias aqui para pegar itens Você pode estar ganhando um limited ou outro limited E você pode estar ganhando pontos aqui se cair nos relógios Se cair essas coisas aqui, é para o jogo, beleza? Eu vou fazer um giro aqui Deixa eu ver Ganha uma mola, beleza? Então é isso galera, que você tem que fazer para estar ganhando pontos para comprar o item Vamos ver aqui quantos pontos que é o item Deixa eu ver aqui, aqui está o item O item é 606.969 pontos, galera Quando você juntar os pontos, você clica aqui em resgatar Os pontos serão cobrados da sua conta Eles serão removidos da sua conta, esse valor, beleza? Então é isso galera, que vocês tem que fazer Ficar parado aqui a FK juntando pontos aqui Beleza? Juntou os pontos, é só ir lá e resgatar o item, beleza? Então é isso pessoal, vou estar deixando o link do item E link do mapa, descrição do vídeo Para quem quiser tentar pegar esse Certo galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau